Quem tem criança sabe que qualquer descuido é um risco. E durante a viagem de férias, a atenção deve ser redobrada. Para soltar a criança assim no mar, só se for ao encontro de outra pessoa. Elas correm de um lado para o outro, encantadas com a praia. E, num descuido, podem sumir no meio da água. Risco de afogamento e também de se perderem das famílias. Não é o caso de Rafaela. Cadê seus pais? Estão ali, ó. Eles ficam de olho o tempo todo em você? O tempo todo. Se você se escapa um pouquinho para o mar, eles gritam. Rafaela! Como é que eles falam? Rafaela, vem para cá! É muita criança e é muita gente na praia. Então, tem que ficar de olho, tem que ficar bem próximo mesmo. É, mas nem sempre ocorre assim. No último verão, mais de 500 crianças se perderam dos pais no litoral do Paraná. Nessa temporada, em 11 dias, 43 ficaram desaparecidas e foram encontradas pelo corpo de bombeiros. Para ajudar os pais na tarefa árdua de cuidar das crianças, o corpo de bombeiros entrega de forma gratuita, aqui nas praias do Paraná, pulseiras iguais a esta. Aqui, é colocado o nome da criança, telefone para contato e o local onde a pulseira foi colocada, o posto de atendimento do corpo de bombeiros. Não, acho bacana, daí pode ligar ou procurar, né? O responsável fica mais fácil. As pulseiras estão nos 88 postos do corpo de bombeiros, espalhados pela areia no litoral. Ajudam bastante, mas não diminuem a atenção que os pais devem ter com os filhos. O mais importante, sempre os adultos, um responsável está próximo, porque só o fato de colocar a pulseirinha não vai impedir que essa criança seja perdida. E principalmente quando for entrar no mar, que isso vai potencializar o risco para essa criança. Olha só o exemplo com a Rafaela. Mesmo vigiada pelos olhares atentos dos pais, também ficou com a pulseira. O que é que uma mãe acha dessa iniciativa? Muito bacana.